Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba O meu nome não se vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem e fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba De manhã, escureço De dia, tarde A tarde, anoiteço De noite, ardo A oeste é a morte contra quem vivo Do sul cativo, oeste é meu norte Outros que contem passo por passo Eu morro ontem, nasço amanhã Ando onde há espaço Meu tempo é quando Quando? 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 Quando Obrigado.